A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão Um programa que se propõe tirar suas dúvidas Sobre esses dois temas com base na doutrina espírita Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão Vamos buscar na doutrina espírita as possibilidades de entendimento Para nos qualificarmos diante desse grande desafio que hoje vivemos Que são das falsas notícias Ou mais conhecido como as fake news Como uma mensagem falsa pode encontrar recursos Que alcancem a nossa intimidade, a nossa distração E passam despercebidas quando nós nos permitimos a multiplicá-las A compartilhá-las nas redes sociais O que a doutrina espírita pode nos oferecer Para nos qualificarmos nesse sentido E fazermos uma avaliação justa E não nos permitirmos aos impulsos A ideia de consonância com os nossos interesses A invigilância muitas das vezes faz com que a nossa verdade A nossa maneira de enxergar acabe por pronunciarmos nesses valores A vontade de que essas mensagens sejam verdadeiras Então o que é que existe em nós Quais são os nossos interesses Quais são as nossas perspectivas Que fazem com que às vezes uma simples assinatura Ou um simples texto que diz respeito a uma situação falsa Seja interpretada por nós como verdadeira Então no capítulo 24 do livro dos médiuns Allan Kardec vem nos colaborar com esse entendimento Ensinando-nos a identidade dos espíritos Nessa identidade existem ondas Que se estabelecem como frequências de associação Existem faixas das quais nós estabelecemos Uma espécie de simbiose, de comunhão, de valores Que acabam sendo assimiladas pelos mesmos interesses Que se tornam convenientes para nós Então eis aí a chave de conexão Que também o nosso espírito amigo André Luiz Que vem nos colaborando com relação a esse íntere Vem nos explicar que as faixas, as ondas As conexões mento-eletromagnéticas São na verdade os vestígios dessas conexões Vamos esclarecer esse conceito Esclarecendo conceitos Do livro Mecanismos da Mediunidade de André Luiz Psicografia de Francisco Cândido Xavier Homem e ondas Simplificando conceitos em torno da escala das ondas Recordemos que, oscilando de maneira integral Sacudidos simplesmente nos elétrons de suas órbitas Ou excitados apenas em seus núcleos Os átomos lançam de si ondas Que produzem calor e som Luz e raios gama Através de inumeráveis combinações Assim é que entre as ondas da corrente alternada Para objetivos industriais As ondas do rádio, as da luz e dos raios-x Tanto as que definem os raios cósmicos E as que se superpõem Além deles Não existe qualquer diferença de natureza Mas sim de frequência Considerando o modo em que se exprimem E o homem Colocado nas faixas desse imenso domínio Em que a matéria, quanto mais estudada Mais se revela Qual fecho de forças Em temporária associação Somente assimila as ondas Que se lhe afinam com o modo de ser Têmulo dessa maneira Por viajante do cosmo Respirando num vastíssimo império de ondas Que se comportam como massa Ou vice-versa Condicionado nas suas percepções A escala do progresso que já alcançou Progresso esse que se mostra sempre acrescentado Pelo patrimônio da experiência em que se gradua No campo mental Que lhe é característico Em cujas dimensões Revela o que a vida já lhe deu O tempo de evolução E aquilo que ele próprio já deu à vida Ou o tempo de esforço pessoal Na construção do destino Para valorização e enriquecimento Do caminho que lhe compete percorrer Recebe dessa mesma vida Que o acalenta E a que deve servir O tesouro do cérebro Por intermédio do qual Exterioriza as ondas Que lhe marcam a individualidade No concerto das forças universais E absorve aquelas com as quais pode entrar em sintonia Ampliando os recursos do seu cabedal de conhecimento E das quais se deve aproveitar No aprimoramento intensivo de si mesmo No trabalho da própria sublimação Então é assim, meu caro ouvinte Nesse conjunto de patrimônio De experiência adquirida Nessa combinação De valores De hábitos De interesses pessoais Da construção do próprio destino Nós estabelecemos Essas irradiações Que são frequências Que vão assimilarem-se Com outras Da mesma natureza Então não podemos Determinar Que a influência externa Está Na verdade Estabelecendo o concurso Dessa diretriz Pela nossa escolha Mas do que existe Exatamente em nós Então veja o que André Luiz Está ensinando A necessidade Da própria sublimação A qualificação Dos nossos espíritos Perante os valores morais Para fazermos As escolhas adequadas Não nos permitindo Aos impulsos Não nos permitindo Aos interesses pessoais Resultantes Da exacerbação Do nosso egoísmo E não estabelecendo Esse concurso De multiplicação Daquilo que nós desconhecemos Que não sabemos da fonte Só porque estão de acordo Com os nossos interesses particulares Então os nossos interesses particulares Eles são muito limitados Estão dentro da nossa experiência Do nosso modo de ver Mas que na verdade Estão constituídos Do personalismo humano E o personalismo É a nossa opinião Dentro da estreita condição Da nossa experiência Que às vezes não estão E na maioria das vezes Não estão mesmo De acordo com a própria Doutrina espírita Então existe um ideal cristão Acima de todos esses valores Dos quais nós temos Que dar conta E reconhecer Que essa postura Do nosso orgulho Da nossa falsa supremacia Acabam nos conectando Com essas notícias falsas Então essas fake news A identidade dos espíritos Que se passam por outros Em mensagens apócrifas As mistificações Os enganos Vão encontrar Em cada um de nós O quanto existe De conveniência Com esses interesses Ou o quanto somos Coniventes Com esses valores Para aceitá-los E assim As ondas As frequências A natureza dos interesses São os mesmos Então o que existe em nós Que nos faz levar A crer Aquilo que gostaríamos De ser verdadeiro Eis aí a fonte Dos impulsos Da multiplicação Das mensagens falsas E da aceitação Das condições De identidade Que os espíritos Apresentam Mas que Allan Kardec Vem nos ajudar Nesse capítulo Livro dos Médiuns É o capítulo Número 24 Da identidade Dos espíritos E Allan Kardec Inicia esse capítulo Sobre o subtítulo Provas possíveis De identidade É o item 255 A questão da identidade Dos espíritos É uma das mais Controvertidas Mesmo entre os adeptos Do espiritismo É que com efeito Os espíritos Não nos trazem Um ato De notoriedade E sabe-se Com que facilidade Alguns dentre eles Tomam nomes Que nunca Lhes pertenceram Esta por isso mesmo É depois da obsessão Uma das maiores Dificuldades Do espiritismo prático Todavia Em muitos casos A identidade absoluta Não passa De questão secundária E sem importância real Então veja que existe Esse aspecto Da doutrina Da ciência espírita Na questão prática Perante a comunicabilidade Dos espíritos Perante os fenômenos Então é o chamado Espiritismo prático E Allan Kardec Está nos dizendo Que dentro do Espiritismo prático Existe esse grande Escolho Essa dificuldade Essa situação desafiadora Que nos cabe Qualificação Para não nos permitirmos Aos valores Dessas conexões Impróprias Infelizes Equivocadas Nos processos Obsessivos Então está dizendo Que depois da obsessão Essa questão Da identidade É uma das mais Desafiadoras Dentro do Espiritismo prático Então antes de entrarmos Para o Espiritismo prático Nós precisamos Buscar as bases De entendimento De construção Dos valores Educativos Da moral cristã Não nos arvorarmos As comunicabilidades As condições De fenômenos Adentrarmos Numa reunião Mediúnica Sem nos qualificarmos No estudo É preciso Nos harmonizarmos Com os valores Do ideal cristão Associando-nos Principalmente Na proposta De trabalho Dentro do campo social Que a casa espírita Oferece Nas suas visitas Na assistência Aos necessitados De que todos somos Perante O evangelho De Jesus E a sua luz Então Não vamos nos arvorar Nesse processo Para não entrarmos Em situação De difícil Valor Nas conexões Dessas dificuldades Do espiritismo Prático Antes Precisamos De experiência De convicção De segurança Pessoal De harmonização Com os nossos Mentores Com os trabalhadores Espirituais Da casa espírita Então vamos Continuar Com esse raciocínio Já já no próximo Bloco Sobre a identidade Dos espíritos E a qualificação Perante As notícias Falsas A Rádio Rio de Janeiro Está apresentando Mediunidade E Obsessão Participe do programa Mediunidade E Obsessão Enviando sua sugestão Ou pergunta Para o e-mail Meo Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Ou pelo WhatsApp Nove Oito Quatro Oito Meia Sete Meia Três Três Aos cuidados De Moisés Santos A Rádio Rio de Janeiro Está apresentando Mediunidade E Obsessão Apresentação Moisés Santos Caríssimos Ouvintes Da Rádio Rio de Janeiro Voltamos agora Para o segundo bloco Do programa de hoje Onde estamos buscando Os recursos Das condições Educativas Perante a qualificação Para as provas Possíveis De identidade Dos espíritos E então Nos permitindo A serenidade Ao equilíbrio As justas Condições De valores Dessas identidades Para não nos Permitirmos Como veículos Da multiplicação Dessas notícias Falsas E também Perante A condição Daqueles espíritos Que desejam Comungar Desejam Estabelecer Credibilidade Apresentando-se Com recursos Notórios De alta Qualificação Constrangendo-nos E apresentando Essas imposições Para fazerem parte Então Da nossa convivência E retirarem os recursos Energéticos Que possuímos Na condição de encarnados E eles desencarnados Tão necessitados Quanto nós Precisam se sentir Como tais Então Para estabelecer O mecanismo Obsessivo Oferece-nos As fórmulas Fáceis Oferece-nos Os recursos De facilitação Para aquisição Do menor esforço Apresentam Teorias Esdrúxulas Teorias Que as vezes Escapam Até da razão Mas que Por seu convencimento Seu hipnotismo Encontrarem Nós Receptividade Acabam se Emiscuindo Aos grupos De muitas Casas espíritas Então precisamos Estudar Precisamos Nos qualificar Perante A doutrina espírita Que tem Condição básica Para nos oferecer Os recursos Libertadores Desse processo Então Allan Kardec Nesse capítulo Nos orienta Que a identidade Dos espíritos Das personagens Antigas É a mais difícil De se conseguir Tornar-se Muitas vezes Impossível Pelo que julgamos A distritos A uma apreciação Puramente moral Julgam-se Os espíritos Como os homens Pela sua linguagem Então veja como é importante Nós termos Uma certa Experiência De linguagem Para nos predispormos A observar A ouvir A analisar Em conjunto Aquela linguagem Do comunicante Sem nos permitirmos Ao impulso De uma conclusão Apressada Porque a ciência Espírita Exige Esse comportamento O da observação Prolongada Então Não nos permitamos Nos sentimos Assim Desarvorados Com pressa De estabelecermos Uma conclusão A respeito Da qualidade De uma comunicação Vamos questionar Vamos analisar Vamos sentir Quais são As consequências Morais Das orientações Da linguagem Da comunicação Para não nos Permitirmos A esses enganos Se um espírito Se apresenta Com o nome De Fenelon Por exemplo E diz trivialidades E poerilidades Está claro Que não pode ser ele Porém Se somente Diz coisas Dignas Do caráter De Fenelon E que este Não se furtaria Subscrever Há Se não Prova material Pelo menos Toda a probabilidade Moral De que seja De fato Ele Nesse caso Sobretudo É que a identidade Real Se torna Uma questão Acessória Veja como é Importante Essa orientação Não é o nome Do espírito Que vai determinar A qualidade Da comunicação Porque nós Às vezes Diante de uma Mensagem Que recebemos Pelo WhatsApp Pelo Facebook E alguém assinou Simplesmente Como alguém Conhecido Que tem Um histórico Que tem Uma comprovação Já de experiência E que apresenta Contribuição No sentido Do bem Só por existir O nome Mensagens Como Aurelio Agostinho Simplesmente Porque nós Lemos Aurelio Agostinho Simplesmente Porque lemos Na mensagem Doutor Bezerra De Menezes Fenelon Emmanuel Não significa Que seja O espírito No entanto Isso ainda É secundário Que o mais Importante É Qual a qualidade Da mensagem Como foi estabelecida A linguagem Desses recursos Medianímicos E mais Quais são As consequências Morais Ao nos vermos No futuro Agindo Dessa maneira O que vai acontecer Connosco Provavelmente Se assimilarmos Se admitirmos Esse conteúdo Eis aí O critério Básico Para não Nos permitirmos A esses Impulsos Analisar As possíveis Consequências Morais Do conteúdo Dessa mensagem Da sua linguagem Desde que o espírito Só diz Coisas aproveitáveis Pouco importa O nome Sobre o qual As diga E o que mais Nós vemos É simplesmente A ideia De que se Foi um fenômeno Mediônico Se foi o nome De um espírito Conhecido A tendência É de multiplicá-la E isso É um equívoco Da nossa parte Objetar-se-á Sem dúvida Que o espírito Que tome Um nome Suposto Ainda que Só para o bem Não deixe De cometer Uma fraude Não pode Portanto Ser um espírito Bom Aqui a delicadeza De matizes Muito difícil De apanhar E que vamos Tentar desenvolver Eis a proposta Educativa Da doutrina espírita A educação De espírito Vai desenvolver Qualificação Para que sejamos Menos enganados Porque os espíritos Já nos orientaram Através do livro Dos médiums Não existe O médium perfeito Quando muito Existe o bom médium E o bom médium É menos enganado O que significa Que existem Valores Que nós trazemos Conscientes Ou inconscientes Em nós mesmos Que mesmo que nós Não viemos a perguntar Não viemos a inquietar A questionar Os espíritos Mas só de termos Vontade de ouvir Já estamos conectados Então dá no mesmo Fazer perguntas Dos nossos interesses Ou desejar Ouvir aquilo Que é do nosso interesse É esse mecanismo De frequência De ondas Que André Luiz Explicou Lá no livro Mecanismo da mediunidade Homens e ondas Pelos valores De simbiose De frequência Semelhante De interesse De valores Nós atraímos Esses recursos E aí vamos aprendendo A nos enxergar Diante dessa necessidade De transformação Eis aí o objetivo Educativo da mediunidade Através do universo De cada um Da experiência De cada um Transmitir esses valores E servir de condição De comparação Para aprendermos A enxergarmos A nós mesmos E nos propormos A essa atitude De coragem Que é o da Transformação Em ti A medida que os espíritos Se purificam E elevam Na hierarquia Os caracteres Distintivos De suas personalidades Se apagam De certo modo Na uniformidade Da perfeição Nem por isso Entretanto Conservam eles Menos Suas individualidades Os espíritos São atraídos Uns para os outros Pela semelhança De suas qualidades E formam assim Grupos Ou famílias Por simpatia De outro lado Se considerarmos Um número imenso De espíritos Que desde a origem Dos tempos Devem ter galgado As fileiras mais altas E se o compararmos Ao número Tão restrito Dos homens Que hão deixado Um grande nome Na terra Compreenderemos Que entre os espíritos Superiores Que podem Comunicar-se A maioria Deve carecer De nomes Para nós Então é assim Que vamos entender Definitivamente Não é o nome Do comunicante Que venha representar O conteúdo Da sua mensagem Mas sim A qualidade Dessa mensagem O que ela Convida-nos A reconsiderar Quais as consequências Morais E o que vamos sentir Nesse processo De vibração E consonância Com os propósitos De aquisição De valores morais Superiores Do Evangelho De nosso Senhor Jesus Cristo E chegou a hora Meu caro ouvinte De você receber A mensagem Ao seu coração Mensagem Ao coração Do livro Seara dos Médiuns Psicografia De Francisco Cândido Xavier Pelo Espírito Emmanuel O capítulo 39 Interpretação Não é tanto De fenômenos Que necessita O Senhor Afim de evidenciar Entre os homens Embora os fenômenos Consigam alicerçar A convicção O espetáculo Que assombra Raramente Ajuda a discernir Uma chuva De meteoros Suscita Observações Científicas Mas não Interfere Em questões De conduta Não é tanto De palavras Que o Senhor Necessita Afim de revelar-se Entre os homens Embora as palavras Sejam recursos Imprescindíveis Na extensão Do reino de Deus A discussão Que contunde Raramente Ajuda a discernir O mais nobre Orador Pode representar-se Num disco Não é tanto De raciocínio Que o Senhor Necessita Afim de mostrar Entre os homens Embora os raciocínios Cooperem Na sublimação Da inteligência O cálculo Que exagera Raramente Ajuda a discernir O cérebro Eletrônico É precioso Auxiliar Da cabeça Mas desconhece Os problemas Do coração Não é tanto De dinheiro Que o Senhor Necessita Afim de externar-se Entre os homens Embora o dinheiro Seja elemento Importante Na lavoura do bem O ouro Que descansa Raramente Ajuda a discernir Uma casa bancária Não tem livros Para registro De sentimentos Não é tanto De competições Que o Senhor Necessita Afim de patentear-se Entre os homens Embora as competições Colaborem Na conquista Da habilidade A concorrência Que apaixona Raramente Ajuda a discernir A multidão Aristocrática Que se comprime No turfe De vez em vez Grita e chora Aplaudindo um vencedor E esse vencedor É sempre um cavalo Para sermos Fieis Na interpretação Do Senhor Junto daqueles Que nos rodeiam Precisamos Acima de tudo Da paciência E do amor Porque só a paciência Trabalha sem cessar Construindo o progresso E a compreensão E só o amor É poder Que realmente Transforma a vida Emmanuel Para os nossos corações Meu caro ouvinte Que possamos Nos qualificar Nesse projeto De interpretação De identidade E de qualificação Das nossas vidas Para que cada vez mais Esses recursos Medianímicos Represente Processo libertador Na educação de espírito De todos nós Um grande abraço E até o próximo programa A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Mediunidade E Obsessão